Benilo Pinho, mandou 5 reais. Hoje eu vi a resposta à entrevista do Coppola. Cara, ele é patético. Chega a ser hilário, fazendo cara de choro e falando como uma menininha menstruada. Fala do Coppola pra eu gerar corte, porque dá audiência. Mas assim, que fim, né? O Coppola, que é uma das pessoas que vão anunciando o nosso fim, ele não tá nem na Jovem Pan. Parece que teve um quebra-pau que tu tinha, ele já não tinha mais patrocinador, ele saiu fora. Então ele saiu da CNN, voltou pra Jovem Pan, se ferrou na Jovem Pan, tá indo fazer turnê de divulgação do Bolsonaro pra ProSoja, lá no Mato Grosso. É, já era. É, né, cara? Porque assim... Quem destruiu a carreira dele. Aquilo lá, foi bom, porque o Coppola se vendia como um bolsonarista da metade elite, com capacidade de fazer uma defesa requintada do Bolsonaro pra outros públicos. E ele, ó, se fudeu. Sabe quem é esperto? Rodrigo Constantino, que não ficou com muitas ambições. Eu só amo o meu presidente! Olha só! E só prendeu. Porque o gado quer isso, o gado não quer muito mais coisa. Exatamente. Se inscreva no nosso canal de cortes já!